Olá amiga bonequeira, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma pintura de rostinho com risco a mão livre, usando apenas moedinhas. Com um rolinho você vai fazer três rostinhos, mudando as expressões com a boquinha e o nariz. Mas antes de começarmos o vídeo, eu quero que você se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito, para receber novidades em primeira mão. E não deixe de comentar aqui o que você achou do vídeo ao final da aula e o que você espera para as próximas aulas. Beijinho e vamos ao vídeo! Então, meus queridos, vamos começar a riscar o nosso rostinho. Olha só, eu tenho um pratinho que ele tem o diâmetro de 15 cm, tá? Então, 15 cm eu tenho esse círculo, né, que vai servir pra mim como molde. Aí eu vou riscar aqui no papel. Risquei no papel, agora nós vamos recortar. Recortei, agora nós vamos marcar o meio do círculo. E aí, agora eu vou dividir o círculo em três pedacinhos, olha só. Então, horizontalmente ele vai ser dividido em três pedacinhos, ó. Assim. Então, vinquei bem essas partes. Agora eu vou riscar pra ficar mais didático pra vocês, tá? Fiz o risco, gente, ficou assim. Agora a gente vai fazer os olhinhos, olha só. Nessa parte aqui nós vamos ter o desenho, né, da nossa bonequinha, daqui pra cá é testa, tá? Nesse meio, olhos e sobrancelha, aqui boca e nariz, ok? Então, eu vou pegar a minha reguinha e vou marcar aqui dois centímetros pra direita e dois centímetros pra esquerda. ó, opa, dois centímetros. Dois centímetros. Aí eu vou posicionar agora a minha moedinha de um real, encostando nesse dois centímetros, tá? Então, ó, de dois centímetros pra cá e encostando nessa linha aqui. E nós vamos riscar a nossa moedinha maior de um real. Agora eu vou pegar aqui minha moedinha de cinquenta centavos e a gente vai posicionar ela um pouco pra dentro, tá, gente? Do jeito que vocês estão vendo aí. E vou fazer esse risco. E por fim, nós vamos pegar uma moedinha de dez centavos, essa menorzinha, né, que ela é bronzeada. E a gente vai posicionar aqui, ó, mais em cima. Vai ficar um pouquinho pra fora, tá? Da bolinha maior, ó, um pouquinho pra fora. E aí a gente vai fazer o risco. Ok? Feito isso, agora eu vou passar, vou transferir esse risco pro meu tecidinho pele, que é o tecido, né, ó. Pra gente poder fazer nossas bonequinhas. De forma, gente, que a elasticidade do tecido vai ficar na lateral dos olhinhos, tá? Então, eu vou posicionar, né, dessa maneira aqui, ok? Então, vou fazer o risco aqui, ó, em toda a volta. Vou marcar aqui, ó, essas marcações, não precisa ser a de cima, tá? Essas marcações aqui, a gente vai colocar bem clarinho, tá, gente? Ou então, com a caneta fantasminha, aquela caneta que apaga com calor, ok? Então, aí eu venho com a reguinha, ó. E aí a gente vai marcando aqui, ó, bem clarinho. Aqui, tá? Fiz bem clarinho. Agora, eu coloco lá, ó, o tecidinho, de acordo com as marcações, eu vou riscar os olhinhos, conforme vocês estão vendo aí que dá pra aparecer, ó. Vou agora transferir os olhinhos pra cá, pro tecido pele. Agora, meus queridos, vamos começar a pintar. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu estou usando. Tintas pra tecido na cor rosa chá, azul celeste, branco, marrom e preto. Um pratinho de louça, um recipiente com água, uma toalhinha pra limpar os pincéis. E os pincéis que eu estou usando são de cerdas macias, tá? Não precisa se preocupar com a marca, porém, com a classificação. Então, ó, o pituar número 4, o redondo número 4 e o língua de gato número 4, ok? Então, nós vamos usar esses três pincéis aí. A gente vai fazer a base, olhinhos e pele, depois a gente vai dar três diferentes expressões pras nossas bonequinhas. Pra começar, eu pego o meu pincel pituar número 4, a toalhinha. Venho aqui na tinta rosa chá, tá, gente? Ó, esfrego bastante aqui no paninho, ó, pra poder ficar bem seco mesmo. E espalhar a tinta no pincel, né, pra gente fazer as bochechinhas. Pode testar aqui no cantinho, ó, fora, tá? E aí, se tiver bem sequinho, você vai vir aqui abaixo do olhinho, né? Deixa mais ou menos um centímetro abaixo e já vai, ó, espalhando. Ó, movimento circular, com a mão bem leve. Aí, você vai ver a intensidade que você quer. Se é bem rosinha ou se é pouco rosinha, tá? O movimento circular. E aí, conforme você quer mais rosinha, você aperta mais, tá? Pra poder ficar mais marcadinho, mais coradinho. Fiz isso. Agora, eu vou pegar o pincel pituar número 4. Vamos fazer, gente, uma misturinha de marrom com branco, tá? Ó, branco. Marrom. Ele vai dar um tonzinho, é, café. Marrom café, né, das tintas, ou então, é, castanho claro, tá? Ó, esse tonzinho aqui, ok? Então, pego aqui agora, sequei o pincel. O pincel língua de gato número 4, né? Tiro o excesso no pratinho, venho no paninho, seco bem. E aí, eu vou fazer uma sombrinha na lateral externa do olhinho, tá? Ó, a gente vai passando assim, como se eu tivesse, é, fazendo o traço do olhinho. Mas aí, eu vou passando várias vezes, sombriando, ó. Esfumando, ok? Então, a gente faz esse fundinho aí. Ó, só na lateral. Volto novamente aqui pro outro olhinho, né? A gente vem pro outro olhinho, ó. Lado de fora, tá, gente? Ó, sombrinha. Ok? E aí, agora aqui, ó, desse meinho aqui pra baixo, é onde eu imagino o nariz. Depois, a gente vai fazer o desenho, tá? Então, eu venho aqui, ó, e faço uma sombrinha curvadinha, tá? Então, ó. Não precisa ter muita definição, é como se fosse uma meia lua, tá? Então, fiz uma sombrinha. Então, até assim, né, tá ok. Vamos agora pintar os olhinhos. Lavo o pincel, língua de gato número 4, ok? E aí, pego aqui o branco. E a gente vai passar na primeira camada do olhinho, tá? Você vai passando e sem deixar excesso, tá, gente? E tentando fazer o desenho certinho, principalmente do lado de fora, tá? Pra não sair do risco. Ó, vou varrendo com o pincel sem deixar excesso, ok? Então, o primeiro branco, agora enxuga o pincel. Mesmo o pincel, língua de gato número 4, eu venho com o azul na segunda camada. Esse azul é o azul celeste. Pode ser substituído por outro azul, pode ser substituído pelo verde, da sua preferência, tá, gente? Ó, eu gosto muito desse azul. Eu vou sair um pouquinho do risco só aqui em cima, tá? Ó, vou deixar menos branco, tá vendo? Ó, saí um pouquinho do risco só na parte de cima. Ok? Terminei de fazer isso, seco o pincel, língua de gato. Venho com um pouquinho de branco, tá, gente? No pincel, ó. E aí, a gente vai passar quase próximo aqui, ó, na bordinha, onde a gente vai pintar de preto, né? Que é a pupila, tá vendo? Terminei, seco aqui no paninho, e aí, a gente vem esfregando pra gente ter uma iluminação aqui desse azul, ó. Esfregando aqui uma cor com a outra, né? Ó, pra ficar um degradezinho, ó. Passa um pouquinho mais de branquinho. E aí, suavemente, você vai espalhando, ó. Ok? Já deu uma iluminação. Aí, agora, ó, seco o pincel, venho com preto, pouquinho, pouquinho tinta, ó. Tiro o excesso lá no pratinho, aí eu vou pintar a bolona maior, né? Que é a pupila. Aí, você vai fazendo o traço bem certinho, ó, o pincel tá deitado. Eu gosto dessa tabinha, né, de 20 por 20, porque eu vou virando o desenho pra gente poder pintar direitinho. Então, gente, essa ideia que eu tô passando pra vocês é que vocês possam fazer um risco à mão livre, tá? Então, a gente usou aí o material que todo mundo tem em casa, que são moedas, né? E a gente vai conseguir fazer essas carinhas aqui com essa ideia. Olha, terminei de riscar aqui, agora eu seco o pincel, só limpo o pincel aqui no paninho. E aí, eu venho fazendo um esfumadinho em cima, gente, ó, trazendo essa sujeirinha do pincel pra lateral. Ó, como se a gente fosse fazer um chapéuzinho aqui no olho, tá vendo? Uma tampinha, ó. Isso vai fazer com que o olho não fique muito arregalado, tá? Ó, tô só tirando o excesso aqui, aí eu venho fazendo isso. Ok? Então, terminei de fazer isso. Agora, a gente vem com o pincel redondo e vamos contornar o nosso olhinho. Eu vou pegar aqui, gente, o preto, tá? E eu vou querer ele um pouco mais líquido. A gente vai misturar ele com água mesmo, tá? Ó, mergulho o pincel na água, só um pouquinho de água. Deixo ele um pouquinho mais fino. Sela o pincel, que a gente tem que beliscar, assim, o pincel pra deixar ele fininho. Ó, e aí agora a gente vai fazer aqui, ó, de cima pra lateral, tá? Ó. A gente vai contornando aqui, ó, levemente, de cima pra lateral. Bem fininho, quem quiser usar o filete nesse momento, mas é só a leveza da mão. E pintura é treino, tá, gente? Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Então, eu só fiz a lateral externa. A interna eu não vou contornar, tá? A interna só vai ficar com a tinta que nós fizemos mesmo, tá? Ó, desse jeitinho aqui. Aí, agora a gente vai puxar uns três cílios aqui na lateral, ó. A gente vai pegando aqui, ó, várias vezes na raiz e solta na pontinha, ok? Ó, solta. Ó. Certo? E agora eu vou repetir o processo do outro lado. Olha só que já tá ficando lindo, gente! Agora eu vou pegar aqui, ó, o pincel redondo, ok? O branquinho, tinta branca. E a gente vai fazer, ó, uma curvinha que pega lá de cima, desse pontinho de cima, e vai trazendo aqui pra baixo, curvadinho, ó. Até chegar no azul, tá vendo, ó? Assim. E agora, ó, vai lá de cima, tira o excesso, que essa, essa, esse branquinho aqui, gente, é uma luz seca, tá? Ela não pode ficar tão branca, não, ó. Ok? Desse jeito aqui. Deixa eu tirar aqui mais, ó, vai espalhando, é como se fosse esfumadinho de branco, né, ó. Primeiro você espera secar um pouco o preto, tá, gente? Não vai em seguida, não, ok? Então, fiz isso. Agora eu vou pegar o cabinho do meu pincel, ou um boleador, se você tiver boleador, ele vai fazer uma bolinha aqui, ó. Uma bolinha aqui, e uma bolinha aqui, ok? E aí, agora eu vou pegar o pincel, né, o bem seladinho, e a gente vai fazer, ó, várias bolinhas aqui, embaixo, ó, no azul. Ó, desse jeito aqui. Várias bolinhas. Fizemos a iluminação do nosso olhinho. Agora eu vou fazer uma mágica. Eita, agora tem três olhinhos, olha só, três pares, né? Três carinhas. Vamos dar agora expressões pras nossas três carinhas. Então, gente, pra fazermos o restante, né, da nossa carinha, a gente vai usar o marrom e o pincel redondo, ok? Redondo número quatro. Então, aqui, tinta marrom, vou mergulhar na água, quero ela mais liquidazinha, né, mais diluída. Se for novinho a tinta, não, nem requer, mas eu vou precisar aqui fazer isso. Aí, como a gente vai fazer traços finos, ó, seca, tá? E sempre pensa em fazer isso aqui no seu pincel, pra ele poder ficar fininho, ok? Então, vamos lá. Essa carinha aqui, eu vou fazer direto com a tinta, mas se você quiser primeiro riscar lá no seu molde que a gente fez agora, ou então, primeiro aqui a lápis, pode fazer, tá bem? Então, vamos lá, ó. Peguei, tirei o excesso aqui, e a gente vai fazer essa sobrancelha aqui, ó. Uma sobrancelha maior, tudo dentro desse limite aqui do meio, tá vendo, gente, ó? Então, assim, ó, do olhinho, ó, uma sobrancelha mais larga. Aí, o narizinho dele vai ser também, ó, abaixo dessa linha, como vocês vão ver aí no vídeo. Então, eu vou fazer ele mais larguinho, ó. Vou colocar mais um pouquinho aqui pra ficar mais forte, ok? E a boquinha desse nosso bonequinho fofo vai ser assim, gente, ó, reto, ó. E uma covinha só em uma lateral. Terminamos um, vamos para o próximo. O próximo, agora a gente vai fazer uma sobrancelha assim, ó, retinha no meio do olho. Quer dizer, é, né, é... Centralizado aqui com o olho, ó, e pequenininha, tá? Então, assim... E assim, ó, engrossei essa, vou ter que engrossar a outra. Então, assim... O narizinho vai ser assim, ó. Ok? A gente faz uma curvinha. E a boquinha, gente, vai ser um ózinho. Um ovalzinho aqui, ó. Olha que fofo! Vamos pra próxima! Nossa próxima carinha vai ser feliz agora, ó. Não que os outros não foram felizes, né? Mas tava com carinha aí mais séria. Ó, agora a sobrancelha vai encostar mais aqui pra o cantinho interno, ó. Assim. Assim. O narizinho a gente vai fazer assim, como se fosse um Vzinho, ó. Ok? E vamos fazer a boquinha feliz. Ó. Bem levinho. E aí eu venho aqui e faço a covinha. Prontinho. Olha só que fofo, meus queridos. Passei aqui o secador pra tirar os risquinhos. Ih, não ficou lindo as nossas expressões aí de bonequinhas? Tchau, 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 tchau.